Olá, eu sou Roberta Alexandre Penitente, aqui da Brinquedos Terapêuticos e do Instituto de Psicologia. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês do nosso kit TDAH. Antes de falar do nosso material, é importante falar um pouquinho sobre o que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. A gente vai começar falando rapidinho sobre isso e começar com uma polêmica. Toda vez que eu posto alguma coisa na página sobre TDAH, sobre um material que trabalha controle inibitório, indico para TDAH, alguém comenta que essa é uma doença inventada, que as crianças são preguiçosas, que no tempo dela era chinelo. Então, isso é comum. Nós, profissionais da área da saúde, nós só podemos trabalhar, ou só deveríamos trabalhar com questões baseadas na ciência, em evidência. Os profissionais da saúde devem trabalhar com ciência. E eu, aqui, como profissional da psicologia, preciso me basear no que há na ciência. E o que há hoje na ciência sobre transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é que é um transtorno do neurodesenvolvimento. É reconhecido pela Associação de Psiquiatria Americana, pela Organização Mundial da Saúde, pela Sociedade Médica Mundial, como um transtorno do neurodesenvolvimento, que afeta 5% das crianças, ou seja, uma em cada 20 crianças apresenta esse transtorno. É o transtorno mais comum da infância e mais ou menos 2,5% dos adultos. Muitos adultos apresentam esse transtorno, têm dificuldade. Partindo dessa ideia principal, então, que o transtorno deve de atenção. Não é uma doença inventada, não são crianças, é preguiçosas, é preguiçosas, é preguiçosas, é preguiçosas. Ou mal educadas, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre as principais dificuldades. O diagnóstico tem que ser feito antes dos 12 anos, o diagnóstico não pode ser feito muito pequenininha, porque como ele tem a ver com o córtex pré-frontal, a criança muito pequenininha, essa parte ainda não está totalmente formada, então, crianças muito pequenas são agitadas, são desatentas por conta de toda a formação cerebral. Então, o diagnóstico tem que ser feito antes dos 12 anos, mas não há muito pequenininha. Precisa-se conhecer muito bem o desenvolvimento típico para a gente poder fazer o diagnóstico observável dessa criança. Qualquer profissional da área da saúde que esteja frente a uma criança com suspeita de TDAH, que for fazer relatório para mandar para o médico, ele precisa conhecer muito do comportamento típico para poder diferenciar o que é típico para a cidade, o que não é. As crianças são agitadas, as crianças correm para lá, para cá o tempo todo, as crianças são um pouco desatentas, a gente está falando em gravidade. Então, todas as vezes que a gente falar em algo, transtorno do neurodesenvolvimento, a gente está falando que são sinais e sintomas que acometem a vida da criança, que trazem prejuízo. Uma criança agitada, ok, mas isso traz prejuízo social, isso traz prejuízo educacional, o quanto que isso traz de prejuízo? Aí a gente está falando de sintomas que causam um prejuízo, aí a gente está falando de um transtorno. Então, o TDAH tem uma tríade de sintomas, que seria a desatenção, cometer erros por impulso, atenção inadequada para detalhes, a hiperatividade, agitação, inquietação e impulsividade. Essa tríade, que seria falha, enconter a boca, falar demais, interromper, enfim, não parar para pensar antes de fazer alguma coisa. Essa tríade de sintomas tem que trazer prejuízo na vida da criança. Tem três tipos, então às vezes também esse nome, ah, ele não é hiperativo, ele é super parado, mas tem três tipos. Tem o tipo combinado, que é hiperativo, impulsivo e desatento, tem só o desatento e tem só o hiperativo e impulsivo. Então, somente uma boa avaliação médica de uma equipe aí pode dar um norte para saber qual é o tipo. O objetivo desse vídeo, a gente fala um pouquinho dos materiais, né? Então, as crianças têm todas essas dificuldades de desatenção, hiperatividade, impulsividade. E aí o tratamento normalmente é psicológico por conta das consequências emocionais do transtorno, de déficit de atenção e hiperatividade. A criança às vezes fica com transtorno de ansiedade, fica com depressão, porque tem baixa de habilidade social. Às vezes ninguém quer brincar com a criança, ela é super impossível. Ela vai lá, toma o brinquedo, empurra o amigo, fala demais. Enfim, às vezes a desatenção traz muito prejuízo, junto com a hiperatividade também, mas às vezes a criança desatenta não consegue fazer as aquisições pedagógicas. E aí surgem aquelas desconfianças do próprio desempenho, achar que não é bobo o suficiente, e começam a surgir aí as questões emocionais consequentes deste transtorno. Mas a questão psicológica, a psicopedagógica, a neuropsicológica de reabilitação, ela não envolve só isso. A gente também instrumentaliza a criança, tem a questão médica dos remédios, que aí é uma outra polêmica, dá ou não dá. Ou, ah, o Brasil é o lugar onde mais se dá esse remédio. Enfim, fora desse vídeo, não dá pra gente falar aqui. Mas aí o tratamento é medicamentoso e normalmente com terapias complementares. A terapia psicológica ou a reabilitação neuropsicológica, a psicopedagogia, seja lá pra onde cada indivíduo for encaminhado após a avaliação, ela vai visar, estimular e treinar essa criança, além de cuidar das questões emocionais, as dificuldades inerentes do TTH. Então, uma criança desatenta, uma criança que não consegue planejar a ação, uma criança que não consegue, que é impulsiva. Então, este kit TTH, ele foi criado pensando em estimular estas habilidades. Então, o volume 1... Vai trabalhar controle inibitório. Os três volumes trabalham funções executivas, tá? O volume 1 trabalha controle inibitório. O que seria controle inibitório? Inibir comportamentos, filtrar pensamentos e ações, controlar distrações, pensar antes de agir. Então, todas as atividades do volume 1, o kit vem plastificado, o volume 1 vem com o baralho, porque ele tem uma tarefa go no go, que é para trabalhar exatamente controle inibitório, ele vem com o manual de instruções. Todas as atividades deste volume 1, trabalham estas capacidades, que teoricamente estão em déficit na criança com TTH. Então, são 17 exercícios com o baralho e o manualzinho de instruções. Agora, o volume 2. Nesse volume 2, nós temos diversas atividades, também todas plastificadas, são 14 exercícios, a caneta, todos os volumes, vem o que a gente chama de base de escrita, é como se fosse uma lozinha, onde nós vamos fazer alguns exercícios do volume. Então, vem a caneta também que escreve e apaga. No volume 2, memória de trabalho ou memória operacional? O que seria? É uma memória de curto prazo, envolve números, informações que você precisa guardar ali rapidinho, para transformar, para fazer a aquisição mesmo da aprendizagem, e você manter aquela informação durante pouco tempo na mente, para manipular, para transformar, e depois ela some. O número de telefone, por exemplo, olha, vai até a padaria, compra pão, compra frios, compra um chocolate, volta atrás do troco, e entrega os frios na casa da vizinha, que é para ela. E aí a criança vai no meio do caminho, ela não sabe mais o que é para comprar, ou ela compra só os frios, leva para casa, enfim, isso envolve memória operacional. A memória operacional, neste volume, ela pode ser estimulada, neste volume não, a memória operacional pode ser estimulada verbalmente e visualmente. Então, nós organizamos atividades aqui, através do visual, sequências lógicas, ou o que a criança tem que fazer, através, com manipulação, da escrita e do visual, e verbalmente. Então, tem atividades com recado, com códigos, enfim, é bem legal esse volume aqui. Esse, uma coisa que todo mundo pergunta é a idade, eu vou falar no final. e nós temos o volume 3, que é esse que eu vou mostrar para vocês agora. Então, o volume 3 vai trabalhar planejamento de ações, auto monitoramento, flexibilidade cognitiva, em diversas atividades também. Usando a canetinha, tem aqui, diversas atividades já prontinhas, para serem realizadas. Vem um conjuntinho de palitos, porque tem uma atividadezinha que a gente organizou, para que seja realizado aqui, nesse volume. O kit, ele está disponível, é a nossa loja virtual, o site é www.brinquedosterapêuticos.com.br, e o kit completo custa 120 reais. Então, nós temos frete grátis para São Paulo, para o estado todo, e para o Rio de Janeiro, também acima de 120 reais. Eles podem ser comprados também individualmente, só que aí sai um pouquinho mais caro. Nós temos outros materiais, para trabalhar, TDAH, TDAH não, função executiva. Esse material é indicado, mais ou menos, para uma criança até 11, 12 anos. Depende da sua criança. Tem crianças maiores, que eu já trabalhei essa atividade. Nós temos um outro, que também é para, para adolescentes e adultos, que nós chamamos de bateria de estimulação, de função executiva. Está lá no site também. Ele é um material só, mas é para mais velhos. Nós temos joguinhos individuais, escolha rápido, volume 1, escolha rápido, volume 2, habilidades sociais, volume 2, também trabalha, função executiva, memória operacional, controle limitório, desculpa, controle limitório, temos o controle total, enfim, tem diversos materiais aí na nossa loja, que você, dando uma fuçadinha lá, você consegue, se você conseguir entender, para que é aquele, onde aquela função está alterada, você consegue usar os materiais, de uma maneira bem mais efetiva, na sua clínica. Então, eu acho que era isso. Finalizamos por aqui. Tchau, tchau. Tchau.